Olá, Enneagrama é o nosso tema de hoje. O professor Luiz Roberto Relvas, que é um especialista nessa área, nesse assunto ou nessa ferramenta de autoconhecimento, está aqui conosco no estúdio. Seja muito bem-vindo, professor. Olha, eu que agradeço o convite, lembrando que pela primeira vez que estou em Uberaba, isso me deixa muito feliz, porque a gente que roda o Brasil inteiro, desde, engraçado, desde criança, eu tenho algumas cidades na minha cabeça que eu teria que conhecer. Às vezes a gente conhece tantos lugares diferentes e não conhece, eu sou de Bauru, moro em Bauru, e, para falar a verdade, é tão pertinho, porque eu sempre venho a Ribeirão Preto, como não ir a Uberaba? E o convite do pessoal da Comprática, e mais o Ronei e a Santuza, me fez, desta vez, chegar em Uberaba. Então, estou muito contente de conhecê-la, de estar na Câmara Municipal. Isso, para mim, é uma eterna gratidão. Você falou que é de Bauru, está lá há muitos anos, mas nasceu em São Paulo. É, eu sou paulistano, sou paulistano, mas morei em muitos lugares, praticamente a minha infância foi em Santo André, fui no ABC Paulista, depois eu comecei como biomédico em laboratório de análises clínicas em São Paulo, depois eu comecei a dar aula em cursinho pré-vestibular, e aí não parou mais. E aí eu comecei a ir para o interior, fiquei em Bauru, 40 anos no tablado, dando aula. Professor Helvas, biomédico, como ele disse, especialista em antropologia social, palestrante em recursos humanos e gestão de pessoas, assim, em vários países, praticamente no Brasil inteiro, e foi vereador também, né? Daí também... É uma passagem interessante, porque eu fui vereador de Bauru, de 96, por um bom tempo, e inclusive na época, em 1998, nós introduzimos a TV Câmara de Bauru, mas eu passei momentos agradáveis e muito imbativos naquela época, nós tivemos muitos problemas na cidade, e eu fiquei contente de ter feito parte, acho que fui um vereador, quando depois deixei de ser vereador, as pessoas falaram que eu fui bem avaliado, e eu ando na rua, a turma fala, quando você vai voltar? Eu disse, talvez nunca, mas eu acho que é uma eterna gratidão. Eu gostei muito de ser avaliado pela população bauruense, mas depois o tempo foi passando, e como palestrante, e como um facilitador de Enneagrama, um professor de Enneagrama, eu faço hoje realmente uma coisa que gosto muito, e tanto é que estou aqui hoje, muito feliz por isso. E quando que se deu esse encontro do Enneagrama com você, que acabou adotando como uma profissão, sendo Enneacoach? Eu já era coach, já há um bom tempo, já fazia trabalhos de coach, mas nunca voltado ao Enneagrama. Mas nos 10 anos pra cá, eu comecei a conhecer essa ferramenta, que a gente vai falar bastante sobre ela, que é a ferramenta do Enneagrama, e eu comecei a aplicar no meu coaching com as pessoas, ou seja, com os coaches, tá? Coaching é a sessão, coach é quem faz, e coaching e coach, dois vezes no final, é aquela pessoa que recebe o ensinamento do coach. E eu comecei a aplicar o Enneagrama, comecei a fazer cursos, e após fazer 11 cursos de Enneagrama, cheguei à conclusão que, puxa vida, eu sempre dei aula, eu sou didático, eu gosto de dar aula, eu não sei ficar, agora estou aposentado, eu não sei mais ficar sem dar aula em cursinho. Eu fui um professor de cursinho, um dos maiores cursinhos do estado de São Paulo. Então, ficar sem dar aula? Então, eu falei, ah, quer saber? Eu vou pegar a minha experiência de professora, a minha experiência de palestrante de tantos anos, né? De fazer palestras em RH de empresas, e vou aplicar o meu curso de Enneagrama. Estou aí já há muitos anos fazendo isso, e me parece que o pessoal tem gostado, pelo menos eu tenho adorado. O Enneagrama é uma figura geométrica que tem nove pontos. Sim. São nove lados que são estudados. Ótimo. E para o autoconhecimento, o que que esses nove lados revelam ou sugerem? Boa, boa pergunta. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, ela tem um logo, uma logomarca. Ela, como você disse, ela é uma estrela de nove pontas, onde cada ponta representa aquilo que é forte em cada tipo de indivíduo. Em outras palavras, todas as pessoas que passeiam por essa câmara, ou que passeiam nesta rua, ou nesta praça aqui na frente, ou que está numa sala de aula, ou que se encontra na sua família, ou numa igreja. Ali existem nove tipos de pessoas. Olha que loucura. Em todos os lugares existem nove tipos de pessoas. E o Enneagrama faz com que as pessoas se identifiquem. Primeiro, eu preciso saber qual é o meu número. Segundo, eu preciso saber... O seu número, por exemplo, de um a nove? De um a nove. Eu já já vou te falar o que seria, grosso modo, o curso é longo, o que seria cada ponta ou cada número. Mas o mais importante é que quando você descobre esse seu lado, esse seu eneatipo, eneatipo é o número do tipo, do eneagrama, tá? Você começa a ver que você tem lados fortes e fracos, positivos e negativos. Puxa, por que que eu não consigo entrar naquele lugar e dar certo? É porque eu estou usando uma parte minha que realmente é um ego meu, é um pecado meu, vamos usar essa palavra, se você me permite. Então, eu vou trabalhar um lado mais positivo da minha vida. Quando eu descubro o meu número, eu começo a trabalhar melhor o meu eu. Então, é como eu vou gerenciar a minha vida através do eneagrama. Quais os nomes, então, que tem esses números? O número um é o quê? O número um, ele é perfeccionista. Perfeccionista é aquele que diz, olha, eu tenho razão, eu sei o que faço, eu faço. Essas são palavras fortes. O número um é perfeccionista. Ele olha aqui, está tudo bom para todos, mas ele vê que o quadro está torto. Ele é uma pessoa perfeccionista. Então, existem várias coisas para a gente identificar ela. O número dois é ajudador. O que é uma pessoa ajudadora? Ela tira de si para dar para os outros. Ela vive na urgência. Por que vive na urgência? Porque ela caminha na sua importância até que de repente vem alguém e é uma circunstância na vida dela, porque ela não esperava. E ela pega e deixa a sua importância para viver, a importância do outro, que é a circunstância para ela. Que está sempre cuidando do outro, então? Sim, cuidadora, cuidadora. E aí quando ela vai ver, nossa, eu estou atrasado. Ela vive na urgência. O número três, o número três é motivador. É aquele indivíduo que motiva ele e todos. O número quatro... Então, espera aí, meu número três é um líder? O número três é um líder, mas tem líderes maiores. Sua pergunta é boa. O três, ele é um líder, mas tem líderes maiores. O oito é um líder muito mais do que o três. O três tem que tomar um cuidado, porque ele é motivador, mas veja, ele, quando você fala de um líder, tem que tomar muito cuidado com o motivador. Ele pode também estar motivando de forma errada, o equipe, ou ele mesmo. O oito, não. O oito lidera e fala, deixa comigo, eu tomo as rédeas disso. Então, o oito... O quatro, então? Ele é mais verdadeiro líder. Tá. O quatro. O quatro é um indivíduo individual, individualista. Ele é um indivíduo diferente. A gente vê pela roupa dele. Ele chega na casa dele, ele fala, gente, essa família não é a minha. Ele está trabalhando num lugar, ele fala, não, não é possível que eu estou nesse lugar. Eu pareço que não pertenço a nenhum desses lugares. Então, já começa a ser diferente na vestimenta. O quatro é romântico. O quatro é romântico. É? Como é? A vestimenta? A vestimenta, é, desse quadro, desse romântico, desse individualista. Onde todo mundo é mais ou menos igual. Ele tem que achar uma roupa diferente para aparecer. Só para você ter uma ideia... Tá. Aqui, nesse grupo aqui... Ah, com o grupo aqui... Não, não. Identifica um aí. Eles não identificam eles com o número quatro. Eles não. é, você talvez até possa ser um pouco, mas eu faria uma pergunta. O número quatro ele é, acima de tudo, artístico. O número quatro, ele gosta, ele gosta de uma boa comida, de uma alta costura. É a França. Ele é requintado. Ele é diferente. Tá? Tá. E por isso eu... Um contrapeso aqui, que já tá me favorecendo. Já tô gostando do quatro, viu? É, muito bacana. O quatro é muito bacana. Ontem eu falei muito sobre o quatro, porque esse curso começou ontem, continua hoje. E o quatro, ele é... Ele é romântico. O quatro é romântico. Tá? E o cinco? E vamos ao cinco. O cinco é observador. E quando eu falo observador, é a coruja que fica na torre da igreja. Ela vê todo mundo passar na praça, mas ninguém vê a coruja. Então, é, talvez, o número mais inteligente de todos do N-artipo, do N-agrama. E ele não interfere nesse povo que tá passando, não? Ele só contempla? Ele olha, ele observa. A não ser que alguém fale, eu quero a sua opinião. Ele fala, é melhor eu não dar. Não, mas eu preciso da sua opinião. Ele fala, tá bom, porque você pediu. Tá? Só pra você ter uma ideia. Enquanto muitos... Enquanto o três, que é motivador, que é aparecer na foto, o número cinco bate a foto. Ele não aparece na foto. Número seis. 90% do número seis é fóbico. Acha sempre alguma coisa... Há um medo atrás dele. Há um medo. Um medo. Há um medo. Alguma coisa pode interferir no seu sucesso. Mas, ao mesmo tempo, pro pessoal que trabalha com RH, por exemplo, ele é extremamente leal. Às vezes eu me pergunto se ele não é leal porque ele tem medo de perder o emprego. Entendeu? Faz sentido. Faz sentido. É. Ele é leal. Se você chegar para uma pessoa número seis e passar um comando, mesmo que ele fala, puxa vida, por que deram isso pra mim? Mas ele vai cumprir. Ele é um cumpridor daquilo que se fala. Então ele é reservado também? Ele... O seis, ele é... Ele pode... Ele pode até se dar bem com as pessoas. Ele vive... Ele gosta de viver em grupo. A pergunta sua é interessante, porque enquanto o cinco é reservado mesmo, tipo, mora onde não mora ninguém, como diz a música, né? A velha canção. O número seis, ele fala, por favor, me dê um grupo para eu ficar, porque ele se sente protegido. Então, eu preciso estar num local para ter a proteção. olha que loucura. E vamos ao sete. Vamos ao sete. Qual o sete? O sete é um caçador de emoções. Eu repito... É um aventureiro? É um aventureiro. O sete é um caçador de emoções. O sete vai atrás de tudo que te faz sorrir. Ele deleta o passado ruim. Ai, aquela... Ai, aquela coisa ruim que aconteceu na sua vida. Ele fala... Sabe que eu nem lembro mais. Enquanto uns vivem de um passado, ele não vive desse passado. Depois eu posso até falar um pouco sobre isso rapidamente, porque o nosso tempo é muito curto, infelizmente. Mas... Para o oito, então. Ah, o oito é um matador. O oito é líder. O oito... Eu costumo dizer que ele é Robin Hood, o defensor dos fracos e dos oprimidos. Por isso que ele... Ele não é liderado por alguém. Ele é o líder. Ele olha para trás e fala... Podem deixar. Fiquem comigo, que eu protejo vocês. Quando você se refere, professor, a matador, ele é um de iniciativa. Não é um que é violento. Uma pessoa. É isso? Ah, sim. Era. Muito bacana a sua pergunta. Quando eu falo matador, é porque ele não... Ele mata todos os grandes medos. Ah, eu vou abrir aquele comércio. Eu vou abrir aquela clínica. Eu vou abrir aquela escola. Eu vou... Você não tem medo? Eu vou abrir. Porque é o que eu mais quero. Eu vou procurar pessoas que seguirão o meu trabalho. Agora você diz, ele pode ser violento? Tá. O Enneagrama não é punitivo. Olha só o que estou lhe dizendo. O Enneagrama não é punitivo. Ou seja, tem coisas boas e coisas ruins. A gente ensina no Enneagrama a trabalhar melhor as coisas ruins. A trabalhar melhor as coisas ruins para que você possa demonstrar as coisas boas. Afinal, eu me apresento e os outros me veem. Tá. Quando você falou se ele é violento, algumas pessoas, número 8, nos seus estados mais não redimidos. O que é não redimidos? Estágios mais baixos. Pode até ter um comportamento mais violento. Mas outros números também podem ser violentos. O 9? O 9. O 9 é zen. O 9 é zen. O 9 acha que pode esperar mais um pouco. Quando alguém diz assim, vamos pegar a Câmara Municipal onde eu trabalhei em Baúro como vereador. É, gente, vamos votar hoje. Entra um vereador 9 e diz, acho melhor a gente procrastinar. Acho melhor a gente deixar. Vamos deixar para mais para frente. Vamos pedir vistas. Vamos pedir vistas do processo. E vamos deixar. Olha, quem sabe mais para frente. Vamos pensar melhor. Quando, na verdade, o 9 é aquele que quer pôr a paz em tudo. Ele é pacificador. Ele é o Mandela. Vamos dizer assim. O 9 tem um problema para quando trabalha em RH de empresa. Qual? Como ele espera muito para depois, ele pode procrastinar. Deixar algumas coisas para fazer depois e, de repente, acabou o prazo. Eu, quando vou numa faculdade de Direito, eu, quando faço curso de Enneagrama para escritórios de advogados, eu falo, cuidado com o prazo. Vocês não podem perder o prazo. Então, atenção. Ah, ele é 9, ele é 9. Ele faz o teste. Dá 9. Eu falo, cuidado, cuidado. Tenha uma boa secretária. É possível a pessoa ocupar mais de uma ponta? É, que bacana. É, que bacana. Que bacana. Que bacana. Então, veja. São 9 pontas. Uma é forte. Uma é forte. Eu a uso com uma alegria muito grande. Tá? Mas eu tenho as chamadas asas. Eu posso usar as minhas asas. Mas, professor Helvas, o que venham ser as asas? Tá? Eu sou 3. Eu, professor Helvas, número 3. Eu posso usar muito bem a asa 2. E ser uma pessoa ajudadora. Quando me faz bem, ou quando eu preciso ser 2 pra chegar em algum lugar. Eu posso usar o número 4. Quando eu preciso mostrar um lado que não é aquele meu lado motivador. Então, eu gosto de arte. Quando eu gosto de arte, é porque eu fui pro 4. Eu gosto de ajudar as pessoas. Quando eu ajudo as pessoas, eu vou pro número 2. E largo um pouco aquela pressão de número 3, que tenho que vencer a qualquer custo. E lá, eu me delicio. Mas depois eu volto pro meu número. Tá? Então, é isso. Isso faz parte da programação do seu curso. Quando você fala o seguinte, que é conhecer a essência. É ter a sua personalidade definida. Então, você tem o 3 e do 3 você pode... Você sabe que vai voltar pro 3, né? Que é o seu centro, a sua base. Você falou uma coisa agora interessante. Você... Eu acho que você é uma conhecedora de Enneagrama. Deve ter feito algum curso. Ainda não, mas vou fazer com o professor Helvas. Ou pelo menos... Será um prazer. Eu tenho também, se você me permite depois, eu tenho uma página e tenho um curso online. Entendeu? De Enneagrama também. Claro. A gente pode deixar aqui pra... Mas a sua pergunta foi muito legal. Você usou duas palavras. Você usou a palavra... Ela usou a palavra personagem, personalidade. E usou a palavra essência. Tá? Até os 5, 6, 7 anos, 8 anos, 10 anos. Eu ou 7. Não sei você, não sei eles. É... Mas veja, até mais ou menos, em torno da sua infância, Existem as chamadas mensagens inconscientes da infância. Que são isso? As primeiras palavras que seus pais falaram pra você. Minha filha, não faz isso. Filha, olha, não é pra gente. Sabe aquelas coisas que vão colocando? As mensagens infantis inconscientes. Quem faz isso? O pai, a mãe, a avó, os primeiros professores. Eu, como professor, e quando dou curso nas escolas, Curso de Pedagogia e Psicologia, Eu falo bem pros pedagogos. Cuidado o que você fala com os seus aluninhos. Eu falo aluninhos porque esses alunos que ainda tem pouca idade, A forma que você fala, você pode, tornando eles, Perder a sua essência. Não digo perder, mas deixar de lado e começar a criar um personagem. Todos nós, um dia, fomos uma essência. E que largamos essa essência para ser um personagem. Eu escolhi o três. Eu não sei qual você escolheu. Mas, a gente vai escolhendo. Porque, veja bem. Alguém me diz, professor Helvas, Eu tenho dois filhos univitelenos. Idênticos. Gêmeos idênticos. Veja. Mesmo pai, mesma mãe. E eles são monosigotos. Idênticos entre si. O mesmo sexo. Dormem no mesmo quarto. Puxa, porque que um é tão diferente do outro? Se eu dei a mesma educação para eles. Eu falei, filho, eu já falei que não é para mexer aqui. Sua mãe não quer. Um disse, minha mãe não quer. Olha, o medo. Minha mãe pode me bater. O outro disse, quem é minha mãe para dizer que eu não posso mexer? Lá vai ele ser número oito. Imagina eu que vou mandar nas coisas minhas. Então, vai se deixando a essência e vai se criando um personagem. Uma personalidade. A gente ouve sempre dizer, nossa, aquela pessoa tem uma personalidade forte. É, a gente escuta com frequência. Geralmente são os números mais fortes. O número um, porque ele é pragmático. O número um é perfeccionista. O número oito. Então, esses são números que fazem com muita satisfação o que falam. Se bem que existem frases que são muito famosas de cada número. Você se refere a, eu escolhi o número três. Eu que faço a escolha da ponta que eu vou enquadrar ou é preciso fazer um estudo para saber se é aquela que define? Precisa fazer um estudo. Eu passo um questionário. Mas, além de passar um questionário, eu falo para as pessoas assim, vamos entrar, eu vou falando de tudo. Quando eu falo de tudo, eu falo, supor que você foi viajar por uma casa, numa casa, você foi viajar numa fazenda. Num casarão. E nesse casarão existem nove quartos. E o pessoal fala, gente, escolhe um quarto para você. Mas não entra já no primeiro quarto. Veja qual é a sua cara. Onde você se sente melhor. E a pessoa entra no quarto um. E o quarto um é tudo organizado, tudo certinho. E está escrito, ao sair daqui, mantenha isto do jeito que estava. Porque para o número um é muito importante a disciplina. A disciplina para o número um é a vitória da razão sobre a emoção. Olha, é a vitória da razão sobre a emoção. O dois. O dois já não é assim disciplinado. Se ele chegar no quarto e tiver frases de gente abraçando. Um abraçando o outro. Um grande gato. Porque o gato abraça. Consumimos com a sua cauda. Isso já inspira o número dois? Ele fala, é. Ele fala, ai, eu estou muito contente nesse quarto. O número três. Só tem gente fazendo assim. Só tem frases motivacionais. Ele fala, adoro esse quarto. Eu vou ficar essa noite aqui. O quarto, o quarto tem coisas de arte. Para ele apreciar. Ele fala, esse quarto é a minha cara. Quantas vezes você já foi num lugar e falou, gente, essa música foi feita para mim. Eu já estive aqui. Eu já estive aqui. Essa é a minha cara. Essa é a minha cara. Tá. O cinco. O cinco, se você deixar uma cama e livros para ele ler, está ótimo. Porque ele quer livros. Ele não quer sair na rua. Ele quer livros. Ele quer uma internet onde ele possa ver as coisas na internet. Veja que quem inventou o Facebook é o número cinco. É a coruja. Eu vejo todo mundo, né, no Face. Mas ninguém está me vendo. A não ser que eu me exponha. Tá. O número seis. O número seis. Algumas coisas que mostra frases para tomar cuidado. Eu falo, gente, é bom mesmo tomar cuidado. Olha, essa frase é muito boa. Eu tenho que tirar foto. Eu tenho que anotar. O sete. É só coisas legais. É uma foto de um palhaço. É a foto de um macaquinho. É bastante coisa de circo. É muita coisa de criança. O oito. O oito é liderança pura. O nove. O nove é só gente, paz e amor. Foto de hippie. Os caras adoram essas coisas. Coisas zen. Entendeu? É... Bota um Bob Marley lá. Os caras falam. Pô, é legal esse papel. Isso foi pra mim. É. É a foto bem grande do Bob Marley. Então, deu pra entender? Aí eu falo. Aonde você se identificou mais? Aí as pessoas vão indo. E elas vão contando. Aí, eu depois até falo. A gente forma um grupo no WhatsApp depois. Eu falo. Gente, depois vocês podem até formar um grupo só com pessoas ligadas a esse número. E vocês vão ver que vocês têm muita coisa em comum. Professor Helvas, vamos ver então a origem. Contar pra gente um pouquinho de onde veio Enneagrama. Tá. Como que surgiu. E depois a gente vai falar por que foi tão estudado e por que que tem sido tão procurado e tem sido um método bastante eficaz. Tá. É... Acredita-se que veio da velha Babilônia. Os padres do deserto, que eram determinados guetos, onde ninguém escrevia nada, mas relatava o que via ao longo das peregrinações. Isso não era relatado em papel, porque não se escrevia. Mas essas pessoas relatavam como eram as pessoas de certas regiões. O tempo foi passando e começaram a estudar essa época da Babilônia. E começaram a notar que não era muito diferente aquela época dos tempos de hoje. No século 19, no século 20, começou-se a escrever muito sobre comportamento. No século 20, em torno da década de 50, 60, começou-se a escrever uma nova psicologia de como trabalhar as pessoas. E o Enneagrama foi mudando a forma de ser. Ou seja, uma coisa que era mais empírica foi virando um tipo de uma ciência. não é uma religião. Aí você me pergunta para que ela é usada. Exatamente. Ela é usada para um autoconhecimento, mas como as pessoas avaliam, sentem que está mudando, quando as pessoas chegam no seu curso, o que elas querem mudar? Tá. Eu sempre falo da dor. Eu sempre falo da dor. Todos nós carregamos uma dor. E a gente vai no curso e começa a descobrir que nós temos uma dor. E todas as pessoas que têm mais ou menos o mesmo número, têm dores muito parecidas. Qual é a dor dos seis? É ser um indivíduo muito mais medroso que os outros. Qual é a dor do quatro? É ser um indivíduo que gosta da arte, mas é um indivíduo que, ao mesmo tempo, reclama muito das coisas. O número um, o número um para aquele seu jeito perfeccionista, que quer ser sempre daquele jeito e que na sociedade não é compreendido e, de repente, ele encontra pessoas que são como ele. E no Enneagrama tem uma coisa muito bacana que a gente vai aprender, que são as flechas, as setas. Existem setas onde eu posso bater de frente com certos números, mas, ao mesmo tempo, alguns números podem me receber. Então, são pontos que eu chamo de estresse. Eu posso ter um ponto de estresse. Por exemplo, se eu vou a um grupo, um número que é muito diferente de mim, eu posso me estressar. Vou te dar um exemplo muito interessante. Olha só que coisa louca. O número dois, quando vai ao oito, ao encontro do oito, ou ele quer se tornar um oito, ou ele procura, ou vive, convive com uma pessoa oito, ele se estressa fácil, porque ele é ajudador e o outro só pensa em vencer. Em compensação, o outro, o oito fala, ainda bem que encontrei um dois. Olha que interessante, é a contraceta. Por quê? Ah, porque, apesar de ser tão diferente, o dois, ela é uma pessoa que me acolhe nas horas que mais preciso. Porque o oito leva muita pancada de todo mundo, inclusive de outro oito. Eu vou te interrompendo, mas que eu me lembrei agora, desculpa. Você... Quando a gente fala assim, o meu santo bateu com o dele. Ah, que legal. Que legal, meu santo. Será que tem essa flecha aí, ajudou? Tem. Nesse encontro? Agora que é o anjo da guarda, né? Meu anjo da guarda combina com o dele. Você fala o anjo da guarda, né? Veja, o anjo tem duas asas. Veja, o anjo tem duas asas. A pessoa número três, uma pessoa número sete. Veja, ela é muito festiva. De repente, ela arruma uma pessoa oito. Ela fala, ainda bem que encontrei você número oito. Por quê? Ah, porque se eu levasse a vida que eu levo, eu não iria tão longe. E você está sempre falando para mim, oh, 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 cai na real. Menos, menos, ria menos. As pessoas estão te observando. Ah, obrigado, obrigado. Então veja, aí foi um casamento que deu certo. Porque a pessoa era a asa. Olha, vem pro meu lado. É. Vem pro meu lado. Veja como sou. Porque quando a gente se põe no lugar do outro, a gente pega melhor. A gente prima. No eixo do seu curso trabalha pecados e paixões. A última pergunta, eu quero que você fale sobre isso pra gente. É, pecados e paixões. Na verdade, nós temos nove pecados capitais. Aí você vai me dizer, mas eu sempre estudei que são sete pecados. Tá. Sete pecados. São nove pecados. Como eu disse pra você, é... O enneagrama é antes do cristianismo. Naquela época eram nove pecados. O número três, que é um motivador, trabalha a imagem. Como que poderia a igreja tirar a imagem? Se a imagem é tão importante. Então, vamos tirar esse pecado. O outro é o medo. O número seis. Vamos tirar o seis. O medo pode não ser um bom pecado. Era pecado. Vamos tirar o medo. Ah, Deus tá vindo. O temor a Deus. Então, na verdade, quando eu... O número um. Qual o pecado do um, que ao mesmo tempo é o que ele mais gosta? É a ira. Porque quando não está nada perfeito, ela fica irada. Eu já falei que esse copo é pra ficar aqui, não aqui. Nossa, mas você briga por tão pouco. Então, deu uma piscilada rapidamente entre uma coisa que é, veja, a minha dor que eu faço com prazer. O meu grande pecado é a minha paixão. Eu sou escravo do meu pecado. Eu sou escravo da minha paixão. Eu tenho que trabalhar melhor. Porque como é que eu vou conviver nesse mundo tão diferente de mim? O mundo não tem só pessoas três. Ainda bem. Ficaria muito chato. Nós estamos encerrando o programa, professor Helgas. Antes de encerrar, eu quero falar algumas coisas. Sim, perfeitamente. Primeiro, agradecer a vocês que me trouxeram aqui a Câmara, pra eu rever uma Câmara Municipal e fazer parte do rol dessas perguntas maravilhosas que você fez pra mim. E também pra eu falar um pouco sobre essa ferramenta chamada Enneagrama. O Instituto Com Prática do estado de São Paulo, da cidade de Fernão, ela fica entre Marília e Bauru. E ali existe um espaço muito grande. E vocês não tem noção como é grande, como é imenso. Onde se fala sobre Enneagrama. Principalmente PNL, coaching e liderança de forma humanizada em altíssimo nível. Representado pela Damares, que você já entrevistou. E também o Val, que é o seu esposo. O Val é um treinador de mão cheia. Eu, ao longo dessa minha dança, dificilmente ouvi pessoas assim. Temos o Ronei, temos a Santuza, que nos trouxe aqui. Então, o curso de PNL é um curso que o Val e a Damares vai dar aqui a semana que vem. Então, eles estão fazendo um trabalho muito bacana com o Ronei e a Santuza. Então, quero agradecer a todos vocês. Eu tenho uma página. Se vocês quiserem entrar, eu ficaria muito feliz de ter pessoas aqui dessa região. É www.9caminhos, tudo letra minúscula e juntas, contínuas. 9caminhos.com.br Por que 9 caminhos? Porque são 9 caminhos diferentes que cada um caminha nesse planeta. E lá eu tenho também um curso online. Se você quiser adquirir o curso online, tem lá. De Enneagrama? De Enneagrama. Lá é só Enneagrama. E você tem lá o curso online, você pode adquirir. Tem um questionário, tem um e-book que eu posso te dar de graça. Vai lá e pega. É muito bacana. E volto a falar, o PNL do Estudo com Prática é imperdível. E também a parte ligada à liderança humanizada e o seu coach. Veja, é realmente, como eu disse, matador. Agradeço demais o seu convite a essa cidade que eu aprendi a amar. E toda vez que vier nesse maravilhoso estado, farei de tudo para vir à Câmara Municipal. Dar um abraço bem grande. Vou para o meu lado dois para abraçar e motivar com o meu três essa cidade maravilhosa que me acolheu hoje. Então, namastê. Será sempre muito bem-vindo. Cumprimento o seu Deus. Cumprimento o seu Deus. Muito obrigado. Até lá. Seja feliz. Os anfitriões do professor Helvas em Uberaba, como ele disse, são meus amigos. Rony, que está aqui presente, acompanhando essa entrevista aqui no estúdio. E a minha amiga Santuza Carvalho. Entrevistei o professor Helvas sobre Enneagrama. Muito obrigada por sua companhia e até breve. Tchau, tchau.